Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, falando pra vocês que Zezé de Camargo fez um vídeo falando desse momento especial aí da vida dele, de Graciele Lacerda, nessa nova vida que está vindo aí, pessoal, olha só. A gente está parando aqui hoje porque é um dia muito especial, estou de branco, dá pra ver, hoje é dia da gente fazer o chá de revelação do nosso beijo, estamos indo pra lá agora e todo mundo de branco, enfim, vamos ter outras surpresas, com certeza, mas vai ser uma noite, aliás, um dia, uma tarde muito especial pra todos nós aqui. Estamos curiosos, ansiosos pra ver, né, descobrir se é um mocinho, um rapazinho, mas o importante é a felicidade que nós estamos sentindo, vendo um momento muito especial que Deus nos deu. Estamos aqui saindo do nosso api, pegam a luz mais clara aqui fora, vamos ver se melhora, deixa eu ver, mas enfim, o mais importante de tudo isso, gente, aqui melhorou, o mais importante de tudo isso é que a gente está vivendo um momento muito feliz. Obrigado, beijo pra todos, daqui a pouco todo mundo vai saber quem vai ser o gato ou a gata da nossa vida. Tá aí, surpresas, ele falou que vinha por aí, veio uma surpresa, gente, vou contar.